Conecte and Drink apresenta Prepare-se para viver a verdadeira liberdade A festa eletrônica mais impactante de Manaus Os melhores DJs de música eletrônica Agitando a noite Manauara Entre nessa vibe você também Sábado 13 de abril no Tropical Hotel Passaportes à venda na Keyses Finos Parque 10, Vieira Alves e Manauara Shopping Apoio Santa Cláudia, Guaraná Real, Keyses Finos Garopa, Mosner Exclusive, Produção X Promoção Jovem Pan